Fica no chão ali o jogador do Baré Vai ser jogando aqui atrás O número 3 ali era o Thiago Brandão Vem trabalhando aqui do lado esquerdo Aqui com o número 3 O Thiago Brandão, o Henrique Oliveira O Renan aqui na minha lista não tem 3 minutos do primeiro tempo Já fiz ali o lançamento Chegou ali por baixo O número 10 Matheus Brito Está marcado a falta Está na bola ali o Negão Negão que é o capitão da equipe aí do Náutico O Veste lá do outro lado do passe O passe muito fraco ali o Denison É velho o Baré lá pelo lado direito Matheus Brito Vem trabalhando a bola ali atrás Começa ali no goleiro do Baré, Gustavo Gustavo já vem aqui pelo lado esquerdo com o Thiago Brandão Thiago Brandão Trabalha lá do lado esquerdo com o Thiago Brandão Vai virando jogo Ali era o Gessé do Baré Gessé domina Virou aqui no Thiago Brandão Vai trabalhando lá atrás Já está valendo no YouTube Está rodando já Facebook e YouTube Tinha dado uma pane Por isso que eu encerra a live E já voltei agora Com Facebook e YouTube Beleza? Chegamos aqui a 5 minutos do primeiro tempo Fez o lançamento aqui pelo lado direito Nada Não pôs para nenhum time não Gessé filho Já ficou no chão ali o número 7 Olha a batida de longe ali do Negão O número 7 do Náutico ali é o Luciano Não, é o Luiz Eduardo Já se levantou ali o Luiz Eduardo E só esse canteio ali para o Náutico Ficou no chão lá o goleiro do Náutico ali Do Náutico não, ali do Baré e o Gustavo Vai ser atendido ali o Gustavo dentro de campo Esse canteio ali é favor do Náutico Vem embolando Ah não, ainda está ali no chão O Gustavo está sendo atendido ainda Já se levantou ali o Gustavo Seis minutos do primeiro tempo Vem embolando ali do Baré Fez ali o lançamento Fica o jogador do Náutico no chão Manda seguir o jogo Vou passar aqui o trio de arbitragem para vocês Arbitragem é comandada pelo Daniel Alejandro Assistente número 1 Alex Tomé Assistente número 2 Antônia Soliane Quarto árbitro Rafael Carvalho Vou passar a escalação para quem está chegando agora A escalação do Baré No gol, número 23 Gustavo Número 2 Alonso Três Thiago Brandão Quatro Dedimar Cinco Gessé Seis Luquinha Sete David Oito Rogério Pedra Nove Dene Dez Matheus Brito E número 27 Clebinho O Náutico vem com o Eric no gol Com a número 1 Dois Denison Três Juan Quatro Wallace Cinco Negão Seis Luciano Pitch Sete Luiz Eduardo Oito Léo Vigia Nove Kiki Dez Nailson E número 11 Wesley Técnico do Náutico Júlio César Jean Caetano Boa noite Estou assistindo aqui do Rio de Janeiro Sou torcedor do Independente Tem bola na área de cheiro Que eu pensaria a defesa Já está por ali Luiz Eduardo Fica no chão E está marcado a falta O árbitro aí O Daniel Alejandro Ele tem a característica de Apitar em cima da jogada Ele O Daniel ele apita O jogador está dominando Ele está mordendo o cara aí Ele apita em cima da jogada Oito minutos do primeiro tempo Bola passa ali de cabeça O Rogério está pedindo o Paulo Como titular Vai trabalhando a bola aqui atrás O Wallace Vem o Eric Vai virando lá para o lado esquerdo O Wesley está com a camisa 11 Do Náutico Já vira aqui do lado direito O Denison Trabalha pelo meio Ali o passe foi muito forte Muito forte ali O passe do Negão Cheiro Araújo O Wesley está com a camisa 11 O Baré que empatou o jogo passado Com o Rio Negro Empatou ali sem gols Em 0x0 O Baré O Baré aí está Tentando sua segunda vitória Hoje o Baré que venceu O primeiro jogo Venceu o primeiro jogo No clássico Contra o Real Por 1x0 Perdeu Não empatou Segundo com o Rio Negro E esse é o terceiro jogo Alexandre Júnior Fiquei preocupado Com o goleiro Do Baré Será que tem Substituição? Eu creio que não O Peru Jocelinho O Peru está no banco hoje Estamos juntos Hoje Estamos juntos Chegamos aqui A 10 minutos Do primeiro tempo Estamos ao vivo No Facebook No Youtube Thiago Granão Vai trabalhando ali atrás Com o Dedimar Ganha ali o Jessé Jessé antecipa ali Passa de 2 Vem trabalhando ali a bola Com o David O David já Perde a bola Na Ilson Deixa aqui do lado direito Tentava por ali o Wesley Chega na marcação ali O Na Ilson João Pedro Menezes Isso mesmo Isso mesmo Se o Náutico José Filho Se o Náutico Ganhar Fica um passinho De ir para cima É verdade O Náutico Precisa vencer o jogo Para conseguir Uma vaga Aí na semifinal Isso fica perto O Baré Não pode nem Se vai perder Tem que ganhar também O jogo O jogo vai ser bom Vamos juntos Jânio Caetano 12 minutos Do segundo tempo Do primeiro tempo Já estou aqui Do primeiro jogo 11 do primeiro tempo Vai tocando a bola O Eric O Eric ali Com sinal que Contra o Rio Negro O homem fechou o gol O Rio Negro não conseguiu Fazer gol Porque o homem não deixou Vem ali o Náutico Vem tocando a bola Já está marcado O impedimento Levantou aqui O assistente Número 1 Alex Tomé Mandar um salve Para o Rogério Campelo Alexandre Júnior Parabéns pelo trabalho Trivela Esporte Sempre com a transmissão De qualidade Salve para a torcida Do Baré Recife É Zezinho O que o Zezinho está falando aí O Baré vacilou contra o Juligo Vai fazer falta Vacilou Tinha que ter feito O papel de casa Mandar um Um salve aí para a galera De Osasco São Paulo Doze minutos Do primeiro tempo Vem a Wesley GSE GSE deu Passa que está marcado a falta Mandar um abraço aí Para o R10 Está ligado aí na live Daniel Alejandro Estava em cima da jogada Ali O GSE Sofreu a falta Doze do segundo tempo Doze do primeiro tempo Fez o lançamento ali O Gustavo E nesse jogo E José Filho Nesse jogo aí Que o Baré empatou Com o Rio Negro O goleirão lá O Gustavo Ele rompendo isso também Então eles tiveram a chance De sair com os três pontos O goleirão bateu E errou E já vem ali Já vem ali o Já vem ali o Baré Já vem ali com o Dene Prefere trabalhar atrás David David trabalha lá Do lado direito Já recebe por aqui O Matheus Brito Vem trabalhando a bola Vai virando o jogo Aqui para o lado esquerdo Luquinha Tiago Brandão Tiago Brandão Virando o jogo David Mar Tiago Brandão Trabalha ali com o Matheus Brito Protege de costas Já vim aqui com o Luquinha Luquinha Vai Vai tocando aqui para trás Tiago Brandão O Náutico O Náutico está postado aqui Na defesa E por sinal está bem postado Gustavo Vira lá Lá direito O Náutico vai saindo agora Fez ali o lançamento Henrique Oliveira Faz um protesto Nós queremos o Renan em campo O Renan está Está à disposição do técnico Wanderlei Eu não tenho como saber Se o Renan vai estrear Aí é com o técnico Que decide 14 minutos Do primeiro tempo Luquinha Seus amigos de Osasco São Paulo Estão na torcida Vem saindo ali De bloco Gustavo Bateu Gol Tuna Tuna Tipo Gol Ali Do Kiki Deram a bobeira ali O Kiki Que não tem nada a ver com isso Foi lá De bloco O goleirão Gustavo E fez 1x0 O Náutico O Náutico Aí vai Abrindo o placar 15 do segundo tempo Do primeiro tempo Eu estou com esse negócio de segundo tempo Na cabeça Meu amigo Matheus Brito Voltando aqui Clodoaldo Muniz Bora Renan Seus amigos de Osasco São Paulo Estão na torcida Pelo Baré Ativou da linha Defesa 15 do primeiro tempo O Náutico abriu O placar Rogério Campego O atleta Paulo Frederico Paulo Frederico Ah tá É o número 12 Aqui do Do Baré É o goleirão Paulo É o suplente Também aqui Para o lado esquerdo Vai trabalhando ali No meio Já recebe por aqui Luquinha Vem buscar aqui O David Luquinha Jean Caetano É verdade O Náutico Ele entrou Ligado no jogo Estão jogando Postadinho ali Estão esperando Estão esperando ali O erro Foi só no erro Do Baré O Baré Que entrou ali Entrou dormindo no jogo No erro O Kiki foi lá E aproveitou Vem trabalhando a bola Ali pelo meio Matheus Brito Pira o jogo Leva melhor o Negão O Negão O Negão Que é o volante Do Náutico Fez um lançamento Lá na frente Já vinha por ali O Luiz Eduardo A bola sai Vanderlei Vanderlei Aparecido Itapevi e Osasco Estão com o Renan Você foi tão longe Queremos ver a estreia dele Ele é de time grande A torcida do Renan Em peso Aí na live Tem um jogador Do Náutico Ali no chão Thiago Neres Pedindo o caô Ali no Náutico 17 minutos Do segundo tempo E nesse jogo O Baré Que eu estou vendo aqui O Kakao foi titular Os dois primeiros jogos Nesse jogo O Kakao O Kakao está no banco O Peru também está no banco Sempre vinham sendo titulares No time do Do Baré O Cauã está no banco De reservas também Aqui do Náutico Eu vou passar o banco De reservas aqui Para vocês do Náutico Número 12 João 13 Cauã 14 Vini 15 Mariano 16 Guilherme Capota 17 Guilherme 18 Kevin 19 Ricardo Esse Mariano É Guilherme Mariano também Banco de reservas do Baré Tem um goleiro Paulo Com a 12 13 Hector 14 Acho que é Elvis Acho que é Elvis Não sei Acho que é Elvis 15 só Tem 16 Fernandinho 17 Isaac 18 Cacau 20 Manoel 21 Amazonas 22 Peru 26 Kennedy E 26 Kennedy A bola passa ali pelos pés Do Rogério Pedra Vira aqui no Luquinha Rogério David Rogério Pedra Um resumo Um resumo aqui Dos 19 minutos Do primeiro tempo O Baré Ele toca muito A bola para trás Né Ele vai tocando Vai tocando Mas volta muito o jogo O Náutico aqui não Vai postado Vai esperando Na minha lista O Renan não está no banco Na minha lista Só se Se está pelo apelido David protege Está marcado a falta E aí o Náutico Está postado Só esperando o erro Do Baré Deve ir atrás Que o número 3 Tiago Grandão Vai pedindo aqui O Luquinha O Luquinha recebe Aqui pela esquerda Deu o passe ali No Clebinho Trabalhou para o Wesley Kiki Deu o passe Chegou para o ali A defesa Tiago Grandão Sai jogando Tiago Grandão Saiu no chutão Chutão aqui para fora Chegamos a 20 minutos Do primeiro tempo Lateral aqui para o Náutico O Denison Já bateu Por baixo aqui O Matheus Brito Deu o passe ali Já foi falta No Kiki O Kiki Que vinha jogando De volante Os primeiros jogos De meia Hoje o Kiki O Kiki O Kiki está fazendo Ali o ataque Eu acho Luciano Pitch na bola Luciano Pitch Ele vai colocar a bola Na área do Baré Autorizar a cobrança Luciano Pitch Fez o lançamento De cabeça O goleiro Gustavo O goleiro Gustavo Fica reclamando Luiz Carlos Ferreira Manda o professor do Náutico Colocar o X tudo Guilherme O Guilherme está no banco X tudo Fez ali o lançamento Chegou por ali A defesa O Juan Vem o Náutico Vem lá pelo lado direito Ali com o Clebinho O Clebinho Botou na frente Vem ali o Clebinho Vem entrando na área Ali Fica pedindo pênalti O Daniel Alejandro Estava em cima Na jogada Manda levantar Já vê o Náutico Ali no contra-ataque Vem lá pelo lado esquerdo Angatou a terceira Engatou a quarta Engatou a quinta Ali Já chegou na área Olha a batida Ali o Gustavo Fez a defesa Na hora de tirar o 10 Ali ele Não finalizou muito bem Mas A jogada em si Foi boa Já sai aqui Pelo lado esquerdo O Baré O Baré vem Pelo lado esquerdo Aqui com o Luquinha Deixa a bola ali Para o número 8 Rogério Pedra Yassé Yassé vira lá Pelo lado direito Vacilou ali O Dedimar Perde a bola Vem chegando O Leonardo Olha a batida A bola passa Com perigo Não vacila ali Da defesa Do Baré O técnico Aqui vai a loucura Vacilou ali Quase Naíso guarda Fica ali no chão 23 minutos do primeiro tempo Vai pedir a entrada da maca Toma um azar por aqui Para o Náutico Melhorou Ramon Jones Tamo junto O Everson Neres Coloca o Zagueiro Kawan Diana Caetano Esse time tem que vencer o jogo Não pode ficar jogando bola para trás Vai mexer aqui o Baré O Dedimar Que machucou ali Vai sair o Dedimar Entrou ali o Sota Sai jogando ali atrás Do Baré Vem ali o Gessé Thiago Brandão O Gessé vai baixar ali E fazer as áreas No lugar do Dedimar 25 minutos do primeiro tempo Fez o lançamento Tirou ali o Thiago Brandão Dominou ali o Nailson De cabeça David Kaique Hilario Fala Luan Mundão campeão Roraima em 2023 Kaique está virando a casa O Kaique é jogador do Náutico Sub-20 Torcendo pro Mudão Está querendo uma brecha Vira lá do lado esquerdo Saiu ali o jogador do Náutico No chutão Está marcado aqui lateral A bola cai aqui no Luquinha O Luquinha bateu O Matheus Preto tentou ali O Alas está em campo O Alas está em campo O Alas está em campo com o Náutico Já percebi que o Kaique Hilario Que é uma vaga Está cavando Está cavando O Guilherme Mariano O Guilherme Mariano de Sete Barras Está no banco Está número 15 Domina por ali o Clebinho Gira Vai ser uma marcação Perde a bola Negão ali já fez o lançamento Tira da Lugia Céu David domina David já vem aqui pro lado esquerdo David acelera Fez o lançamento lá na área E o Luciano Pitch ali Se enrolou com o zagueirão Já vem saindo aqui o Náutico Wesley protege Sofreu a falta aqui o Wesley 27 minutos do primeiro tempo Vem aqui com o David Matheus Brito O David recebe Faz a proteção O David já fica no chão O Luquinha está na bola O Náutico peça a vitória Então o passo das semifinais Do primeiro turno O GSE trabalha lá do lado direito Gira o jogo o Thiago Brandão Já vem lá pelo lado esquerdo Vem ali o Náutico Vem ali o GSE Vem ali trabalhando ali a bola Vai virando o jogo aqui o Baré Passa pelo Pedra Vai pedindo a bola aqui o Luquinha Durante Neto De novo esse Alex na assistência da vitória Só tem ele Só falta dizer que terça-feira Vai ser ele de novo no jogo do Dourado Terça-feira tem Grêmio Atlético-Sampaio Em campo O Rafael Strober Bora na isso Torçando por você O Eduardo Muniz O Renato tem que ser relacionado No próximo jogo O Wallace na bola O Wallace sai jogando aqui pro lado direito A domina ali o Negão O Negão já gira Tá na marcação o Rogério Pedra O Luciano Pitty Vem o Luciano O Luciano Pitty fez o lançamento ali pra fora Um belo passo ali do Nelson Gia Tiro de meta aqui a favor do Tiro de meta aqui a favor do Baré Tá jogando aqui Aqui embaixo Vem aqui com o Rogério Pedra Vai tocando a bola do Baré Thiago Brandão Tenta sair Vem o David lá pelo meio O David ali escorregou Perde a bola Tiro do lado esquerdo Vem o Náutico Passou por quatro ali Olha a batida ali do Kiki De esquerda ali sem muita força Trinta minutos No primeiro tempo Gustavo ali já Faz a ligação lá no ataque Sai dali de cabeça Tira ele igual assim Vai ver aqui o número seis Luquinha fica no chão Fica no chão Olha o Luquinha Trinta do primeiro tempo Trinta do primeiro tempo Estamos ao vivo no Facebook No YouTube Trivela Esportes Tá na bola ali o David Já trabalha aqui perto com o Luquinha David Rogério Pedra Vem ali o Negão Negão Deu o passe ali em profundidade A bola ali era pro Luiz Eduardo O goleiro é pro Gustavo Gustavo já fez ali o lançamento Lá na frente Chegava Tira pro Luiz Aqueirão Tentou ali o Kiki De excessoso O Gui Capota tá jogando Tá não Tá no banco de reserva Luquinha David David vem trabalhando aqui com o Luquinha David recebe Vem aqui no Matheus Brito Matheus Marcado lateral aqui pro Baré David Luquinha Leva melhor aqui o Náutico Vira o Luiz Eduardo Vem trabalhando ali a bola Vem o passe ali em profundidade Pro Kiki Jorge Moreira Mandar um aluno pra Thelma E o Luizinho Todos os ouvintes Em Juquinha São Paulo 32 minutos pro primeiro tempo Vai sair no tiro de meta Que o Gustavo O negão De cabeça David Já vem ali o Clebinho Clebinho Tentou aqui Leva melhor Chegava o prole Wesley Só lateral Luquinha bateu lateral David Fez o lançamento Clebinho Clebinho protege Trabalha aqui atrás com o Luquinha Luquinha erradeu lá no Clebinho Clebinho vem lá pela ponta esquerda Fez o lançamento ali pra fora 33 do primeiro tempo Sai jogando ali atrás O Náutico O Eric Vem aqui pelo lado direito Luquinha Matheus Brito Protege David Volta lá atrás no Jessé Gustavo Quase se complica Jessé Sai jogando aqui com o Luquinha Henrique Oliveira Profissional Escondendo a tua pergunta aí Luquinha Vira o jogo Bruno Soter Rogério Pedra Soter Agora aqui ó Rogério Vai virando aqui o jogo Soter Rogério Pedra E o Bahia E o Bahia vai tocando a bola Sem muita efetividade ali pra trás 34 do primeiro tempo Fez o lançamento Procurando aqui o Luquinha Tira de cabeça ali o Denison A bola não saiu Tá no jogo Wesley ali Toma frente Chegou ali o Denison Thiago Brandão Tira Negão Negão que toma frente Passou de dois Leva melhor ali o Jessé Aqui do lado esquerdo Soter Matheus Brito Matheus Brito Tomou a bola ali o Naílson E sofreu a falta Antecipou ali o Naílson E foi pego por trás ali Pelo Matheus Brito Chegamos a 35 do primeiro tempo O Náutico vai vencendo o jogo Já vem aqui do lado direito Com o Naílson Negão Naílson Girou ali o Luiz Gustavo Luiz Eduardo Vira o jogo o Denison A outra ali na defesa O Wallace ali Trabalho com o Leo Vigia O Náutico Vira lá do lado esquerdo Sucia no pitch Tentava achar ali o Wesley 36 minutos do primeiro tempo Pegou uma porrada ali Já ficou no chão Vem pra quem foi o cartão ali Cartão amarelo Acho que foi Não sei se foi pro Denny Foi pro Denny o cartão amarelo É verdade 36 do primeiro tempo Ali vem bola na área do Baré Preferiu tocar ali do lado esquerdo Vem lá com o Luciano Pitch O Luciano Pitch fez o lançamento Chegou ali o Matas Brito Foi no segundo andar Cabeçou pra fora Que oportunidade O Náutico foi por lá Fez o cruzamento Estava lá O zagueirão O Alas Na cabeça Agora saiu Pela Vai sair no chupão aqui O goleiro do Goleiro aqui do Baré Gustavo Fez o lançamento Chegou ali o Matas Brito Bora ver o que foi marcado O lateral aqui pro Náutico 37 do primeiro tempo Já bateu ali no fundo A bola passa Vem o Kiki Tá na marcação Thiago Brandão Foi marcado ali A falta ali Do Kiki O Thiago Brandão caiu Na passada ali Na passada O Kiki Pisou ali Acho que Foi sem querer Um cartão amarelo aqui pro banco Vai sendo atendido 38 do primeiro tempo Vai sair jogando aqui atrás Sarei no chupão A bola passou ali pelo Negão Bateu ali no fundo Viu por ali o Dene O Dene levou ali pra esquerda Chegou por ali o Denison Ganhou o tiro de meta 39 minutos no primeiro tempo Viu chegando ali o Barretti Viu daria a defesa O goleiro O goleiro Eric Fez a ligação aqui do lado direito Luiz Eduardo Viu o jogo lá no Seno Pitch Vem o Náutico Vem trabalhando a bola Luiz Eduardo Denison Denison tentou aqui Tá marcado lateral pro Barretti Um pouquinho Ateus Grito Vem buscar O passo de profundidade lá no Tebinho Chegou por baixo lá O zagueirão Wallace Fez o corte Luquinha já procurou ali o Clebinho O Clebinho protege Tá de costa Aí ali o Luquinha Pelo lado esquerdo Tenta fazer o lançamento Quarenta minutos Do primeiro tempo Bem escanteio ali pro Barretti Bola na área ali do Do Náutico O Barretti vai perdendo o jogo ali por 1x0 Fez o lançamento ali na área No segundo andar Gol contra ali do Kiki Gol do Barretti Gol do Barretti Gol contra do Kiki Gol contra Quarenta e um minutos O Kiki Teve infelicidade ali de cabecear Foi tentar tirar a bola A bola passou ali Enganou o goleiro Eric Um Náutico Um Barretti Vai virando lá pelo lado esquerdo Empata o jogo Chegamos a 32 do primeiro tempo Tira ali o Thiago Grandão Vem ali o Barretti Já vem ali com o Clevinho O Clevinho bota na frente Vira lá do lado direito Já vem com o Matheus Brito Matheus Brito Tem o passo lá do lado direito Vem chegando ali de frente Gol É do Barretti Vira o jogo O Barretti virou o jogo Vou tentar ver aqui O número da camisa dele ali É o gol foi do Sotter O primeiro O Sotter bateu escanteio ali Foi contra O Sotter que bateu E o segundo o Sotter fez agora Dois Barretti Um Náutico O Sotter que toda vez que entra Ele faz a diferença aí no time do Barretti Eu ainda não sei porque é banco Já veio pra ali o Negão Chegou pra ali o Clevinho O Negão deu o passo ali no Denison Agora o jogo vai ficar bom Vai pegar fogo O Náutico ali que abre o placar O Barretti virou Vai pegar fogo, hein Edilene da Silva Francisco Barbeiro Um abraço Guilherme Capota Governador Ache Maranhão Henrique Oliveira Henrique, o Renan tá no banco É porque na minha lista É o seguinte Quando eles me Quase ele entrega ali o gol É o seguinte Quando eles me passam a lista É, às vezes vem com o nome Ou o nome da pessoa Ou o apelido Então aqui na minha lista Eu não tenho o Renan Deve ter Deve estar o apelido Ou o segundo nome Não sei Beleza? Já vem aqui o Náutico Vem aqui pelo lado direito Deu o passo ali na frente Agora o jogo vai ficar bom Perdeu a bola Rio de Janeiro Eduardo O Maré agora tá gostando do jogo Rogério Pedra Vira lá do lado direito David Aí trabalhando a bola O Maré vai vencendo o jogo aí Virou com um gol Um gol ali de escanteio E o outro ali Só tem Fez um golaço ali Com a assistência do Matheus Brito É isso aí O Maré ele chegou ali Umas três vezes ali Um quatro no máximo No gol do Náutico Teve a felicidade de Empatar e virar o jogo Chegamos aqui a quarenta e cinco Do primeiro tempo Vai levantar a placa ali Vamos ficar de olho Vou mostrar aqui pra vocês Vai dando ali Três minutos de acréscimo Vamos meter o jogo Até os quarenta e oito Do primeiro tempo Clebinho Domina Clebinho Protege Vira o jogo ali pelo meio David Vai dar um alô aí Pro Pichula Carlinho China e Careca O Alexandre Barros E a galera aí Do X1 e X2 Tá em alta Tamo junto Lembrando aí Quem acompanha o X1 e X2 Mudou hein Mudaram agora Lá pro Arena Caburaí Lá no bairro Operário Toda segunda-feira Trinta e seis Do primeiro tempo O árbitro Daniel Alejandro Prometeu o jogo Até os quarenta e oito Matriolipo faz a proteção Carlos Eduardo Castilho Tamo junto Vira o jogo Tira ali o Denison Vai ver o que que o Daniel Alejandro Marcou Marcou a falta ali A favor do Náutico Maira Vitória Tá pedindo Coloca o Gui Capota No Náutico E o jogo aqui Domina o Denison Denison já fez o lançamento Ali o Thiago Bredão Tira de cabeça Soluquinha Rogério Pedra Leva o melhor Vem aqui com o Clebinho O Clebinho Vem aqui pelo lado esquerdo Ali vai passando O Matheus Brito Vai pedindo a bola Matheus Brito Entrou na área Vem aqui na área E eu escantei Toda a galera de Osasco Torcendo pro Maré Quarenta e sete minutos Do primeiro tempo Já se inscreve aí No nosso Facebook E no nosso YouTube Facebook Tivela Esportes No YouTube Tivela Esportes RR Vai vir ali com o Luquinha Já trabalhou aqui atrás Matheus Brito Tentou o Matheus Brito Wesley leva melhor Vem ali o Náutico O Alas se vira pro lado esquerdo Fez o lançamento lá na frente Vem ali o Luiz Gustavo Luiz Eduardo Já perde a bola Vem o Baré Vem trabalhando a bola David Tentou virar Leva melhor aqui o Negão Veio o Náutico Tá perdendo o jogo O Jean da Silva Rio de Janeiro Também tá na torcida Pelo Baré Fez o lançamento Na frente O Thiago Brandão Faz só a proteção O Gustavo Vai sair jogando 48 no primeiro tempo Tá só por conta do árbitro Daniel Alejandro Fim do primeiro tempo? Vamos lá Vamos lá Baré vira Vira 2 a 1 Náutico na frente Baré foi lá De virada Deixeiro pra cá Desde o primeiro time O jogador já se viu Arrugando por ali Para o inferiado Manda aula aqui Para os nossos patrocinadores Linda é ela Beleza Estética BV Esportes MWM Serviços Federação Ruralmente de Futebol MM Esportes Cerâmica Bo Futuro Adelaide Transportes Mecânica Autocar Center Águas Claras Galera que apoia A galera que apoia E vivem no esporte Está com a vitamina toda Aparecida no tempo Por isso que a Bahia vai falar Já já Vira esse bom Puxo no mercado Está aqui no campo de jogo Nós vamos nos recalcar Para o nosso Caravento Super Para o Carnaval Que mexe Bom café Tchau 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 Vamos iniciar o segundo tempo Vamos iniciar o segundo tempo Começar o segundo tempo Patrick Patrick Que é vence Vai mexer aqui Bora ver se vai ter Substituição Ficar de olho aqui na placa Tipo de lado Doce memas Tchau 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 É o Baré O Baré vai mexer ali Vai entrar O Kennedy com a 26 Agora vê no lugar de quem Vai entrar o Kennedy e o Peru Peru com a 22 O Kennedy vai entrar no lugar do Rogério Pedra E o Peru Ah tá, entrou o 22 Peru e sai o Alonso No Baré Zezinho, o Fernandinho tá no banco O Ferdi 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 tá no banco de reservas aí do Baré Vai entrar Tá na bola ali o Dene Autoriza o árbitro Voltamos pro segundo tempo O jogo promete Vai pegar fogo O Náutico já vai apertando Já vem ali o Baré Já vem aqui pro lado direito Já vem aqui com o Kennedy O Kennedy já deu passe ali no Clebinho Foi muito forte Tira da defesa Tá ali o David na bola O David fica no chão Falta do Wesley Falta do Wesley ali no David Vira lá do lado esquerdo Thiago Brandão Tá por lá o Peru Lateral ali pro Baré O Baré vai vencendo o jogo O Náutico que abriu ali 1x0 O Baré virou o jogo Bateu ali já dominando a Ilson Fica no chão Manda seguir o jogo Vem lá pelo lado esquerdo Fez ali a proteção Tá marcada de lateral Lateral ali a favor do Baré Domina ali o Clebinho Fica no chão Estou pedindo a falta David David Tito da paz O Negão Soter Matheus Brito David Vira lá do lado esquerdo Fica por ali Tá valendo tudo Vem ali o Baré Fica no chão Fica pedindo a falta Daniel Herrera Tava em cima da jogada Manda seguir o jogo Vem aqui pro lado esquerdo Aqui pro Luciano Pitty Chegou Chegou por baixo aqui Luciano Pitty Já tá na lateral Já tirou ali o David Dois minutos do segundo tempo Luciano Pitty Regão Luiz Eduardo Luciano Pitty na bola Já bateu aqui atrás Era o Léo Vigia Luciano Pitty Fez lançamento Chegou ali a defesa O Olho Soter Luciano Pitty Luciano Pitty domina Matheus Brito Vem aqui pelo lado direito O Clevinho O Léo Vigia Sofreu a falta Já bateu rápido ali Já vem trabalhando a bola Já vem ali com o Juan Vem o Náutico Vem trabalhando lá pelo lado direito Vem trabalhando ali Vem trabalhando ali a bola Tentou virar aqui Já virou errado O Soter domina Vai pedindo passagem aqui Vem aqui com o número 26 O Kennedy O Kennedy Vem à frente Tem todo o passo O Kennedy Deu o passo errado Já vem aqui o Náutico Vem aqui pelo lado esquerdo Luiz Luiz Eduardo Eu passei errado ali Quatro minutos no segundo tempo Zeniz Diniz Assistindo o jogo aqui de Manaus A bola passou ali Era pelo Kennedy Tá valendo tudo isso aí O Zagueiro Quase se complica ali O David David protege Fica pedindo a bola ali O Kiki Já vai bater o lateral O Kiki já deixou ali Pro Luciano Pitch Já se inscreve no nosso canal Aí teve L Esportes Bateu lá na frente Chegava pro Lio Negão O Gessé Quer saber de brincadeira Luciano Pitch Na bola Cinco minutos Do segundo tempo Luciano Pitch Já bateu lá na frente Tá bem lá Com o Luiz Eduardo Tinha dois na marcação O Gessé Chegou rasgando ali Por baixo O Negão O Negão bateu ali Lateral Vai sair de trocar aqui atrás Luciano Pitch Luciano Pitch Infeche Lá do lado Lá pro outro lado Perde a bola Vem lá pelo lado esquerdo Já vira aqui no Soter O Soter de Ibla 1 Deu Passinho em profundidade Deu certo Tentou ali o Tentou ali o Dene O Wallace tranquilo Saiu ali O baixo O baixo Kennedy já bateu Lateral David Fiz o lançamento Lá na área Fica no chão Lá o Clebinho Fica pedindo a falta Vem por ali o Gessé Vem por baixo Tirou ali Seis minutos Do segundo tempo O Náutico vai perdendo o jogo Vai correndo atrás do resultado Vem o Náutico lá pelo lado direito Vou fazer a proteção ali Tá marcada a falta Falta do Gessé Falta ali a favor do Náutico Vem bola na área ali do Gustavo Já tá na bola ali o Luciano Pitch Tem um Nailson Vem bola na área ali do Baré Autorizar a cobrança Luciano Pitch Fez o lançamento David de cabeça A bola fica ali na área Cabecei o Negão Domina por ali Tentava se aventurar ali no ataque O Alassie Tá dando lateral ali A favor do Baré Fez o lançamento aqui na frente Procurava o Clebinho Chega por baixo ali o Gessé Luciano Pitch Bateu lá no fundo Tentava por ali o Wesley Levou a melhor ali o Thiago Brandão Tá marcado o tiro de canto aqui Pro Náutico Vai ali o O Léo Vigia Vai bater ali o escanteio Vem bola na área ali do Do Baré Vai perdendo o jogo ali o Náutico Vai correndo atrás do prejuízo Autorizar a cobrança Fez ali o lançamento Bola cai aqui no pé do Do Léo Vigia Tira de soco a bola Fica ali na área Tá valendo tudo Já vem lá pelo lado esquerdo O goleirão ali tá fora do gol Já tocou ali no Clebinho O Clebinho dominou Vem chegando de frente O Eric Fez a defesa Sai jogando ali pelo lado direito Tentou girar ali Tá marcada a falta Fez o jogo aqui pelo lado esquerdo Vem o Náutico Vem trabalhando a bola Vai perdendo o jogo Vem aqui com o Kiki Que já vem pra cima da marcação Trabalhou ali Ficou pedindo a falta Se jogou Deu ali o passe Vai virando o Matheus Brito Vira aqui do lado direito Já vem aqui com o Kennedy Vai virando o jogo ali Vira o jogo ali O David Ele tá aqui na arquibancada Vem lá pelo lado esquerdo Chega ali por baixo Fez ali a proteção Tá marcada a falta Tô sendo revoltado aqui Dez minutos do segundo tempo Daqui a pouco tem Ferdi em campo Já vem ali o Náutico Vem tocando a bola Vai vencendo o jogo ali O Baré Já cai aqui no Luciano Pitch Luciano Pitch Deu o passe lá na frente O passe foi muito forte ali Pro Pro Wesley Vem ali o Léo Vigia Léo Vigia deu o passe ali Não se entendeu Vem ali o Matheus Brito Fez ali uma grande jogada Matheus Brito Deu o passe ali Açucarado Vira lá do lado esquerdo Deu o passe profundidade Clebinho cara a cara Olha a batida Gol Não Tá dando Bora ver o que foi dado aqui O Clebinho levou pra esquerda Bateu a bola Bateu no goleiro Voltou pro gol Mas tá marcada a irregularidade ali Não valeu o gol do Clebinho Ele marcou impedimento ali Deixa eu ver quem é assistente aqui Já já vou pegar o nome dele aqui Onze minutos Fez o lançamento tira Dali o Kennedy Vira o jogo Luciano Pit Deixa eu passar aqui Tentou girar aqui o Kiki Sofreu a falta Luciano Pit recebe Trabalha aqui pelo Luciano Pit volta lá no zagueiro Fez o lançamento Quem marcou impedimento Falex Tomé Fábio Tamo junto Doze minutos do segundo tempo Peru Jessé 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 já fez o lançamento lá na frente Vamos ver o que foi marcado Foi marcado impedimento Né o Vigia Tentou virar o jogo ali O O O Nailson A bola bateu ali Chega ali O Clebinho Ganha a bola Tá valendo tudo O Clebinho Vem ali pelo lado direito Já trabalha aqui com o Matheus Breto Matheus de frente Olha a batida A bola explode ali né Explodiu ali no Léo Vigia Matheus Breto Vem lá do lado esquerdo Vem ali o Baré Vem entrando ali na Batida de direita Léo Vigia É Tá marcado Paralisando ali o jogo Sai jogando aqui o Eric Negão Vira aqui no Luciano Pit 13 minutos Do segundo tempo Eu passei ali na frente Wesley Negão Negão vira o jogo Tem o Náutico ali no ataque Vai perdendo o jogo Olha a batida Por cima do gol do Gustavo O Náutico vai ter que correr atrás de prejuízo Começou o jogo Fez Fez 1x0 O Baré O Baré empatou Um gol contra ali do Kiki Patrick é vencido Não O Denis Ele tá no No gás Lateral direito do Baré Aqui tá o Kennedy Com a 26 De peito ali Recopro Tá marcada a foto Tá mandando voltar Tá vendo aqui pelo lado esquerdo Aqui com o Luciano Pit Fez o lançamento lá na frente Pra ninguém 14 minutos do segundo tempo Lateral aqui pro O Náutico Luciano Pit Bate Leo Vigia Matheus Brito Na marcação Volta lá no Eric O Eric Vai virando jogo O Alassie Já chegamos aqui A 15 minutos Do segundo tempo O Náutico Fez o lançamento Aqui na área Tira Da minha defesa Terminou por aqui Luciano Pit Deu um passe ali no meio Tem que todo um passe Ali o Náutico Deu um passe errado O Náutico recupera Deu um passe lá Do lado direito Fez ali o lançamento Na área Vem o Kiki Tirou ali o Jessé Tava ligado Maurício Gamar Boa noite Tô aqui de São Paulo Acompanhando a transmissão Tamo junto Beatriz Alencar Pra cima Náutico Já vem ali o Náutico Vem lá pelo lado direito Fez o lançamento ali Por fora Por fora ali Do gol do Gustavo O técnico do Náutico O técnico do Náutico É o Júlio César Chegamos a 16 minutos aqui Do segundo tempo Tiro de meta Tiro de meta Tá marcada a falta ali Do Matheus Brito Por rolho Vem aqui com o Negão O Negão Vem pro lado esquerdo O Negão fez o corte Vira o jogo Cadê o passe Vira lá do lado direito Vem chegando ali O Náutico Por baixo A bola Vinha no pé do Wesley Tinha destino Angélica Fátima Eu estou em De Jacareí Tamo junto aí Galera que tá Acompanhando a nossa live Já se inscreve aí No nosso canal Trivela Esportes Segue a nossa página Do Facebook Diretamente De Amélia Rodrigues Torcendo pro Maré E pro Sotter Só porque Fez os dois Um Ele bateu esse canteio Do Kiki Fez gol contra E o outro Ele fez com chute De longe Ele vem bola na área Tem tolo de bicicleta Tentava ali O Wallace Fica pedindo Pênalti ali O Náutico O Rápido Tava em cima Manda seguir Vai saindo aqui O Gustavo Paralisa o jogo Fica um jogador Do Baré ali no chão Miguel Marques Manda um abraço Pro Majezinho Vai ser atendido Ali o jogador Do Baré Dezessete Dezessete minutos Do segundo tempo Vai sair jogando ali atrás Com o Gustavo Vai ganhando o tempo Ali o Gustavo Vai vencer no jogo Chegamos aqui A 18 Do segundo tempo Daqui a pouco Daqui a pouco Tem Ferdi aí Ferdi geralmente Entra na lateral Já domina por ali O número 22 O Peru Ficou no chão Tá marcado a falta Cartão amarelo ali Foi pro Negão Vai mexer aqui o Náutico Vai sair o Nailson E vai entrar o O Guilherme Mariano Guilherme Mariano No jogo Tem uma falta ali Pro Baré Quem tá na bola É o David É como eles já mexeram ali O Kennedy na lateral Ele deve entrar de meia É o Fernandinho Fernandinho aqui Tá com o número 16 O David vai bater daí Autorizar a cobrança O David pegou distância É ali O David bateu De longe A bola Passa Passou longe Passou longe Do gol ali Do Eric Vai atualizando aí Chegamos aqui A 20 minutos Do segundo tempo Também por ali O Negão Vira do lado direito Fez o lançamento Tiago Brandão Tira ali Tem o Baré Vem pro lado esquerdo Matheus Brito Fez o lançamento Lá vem ali O Clebinho Fez ali A proteção O zagueiro Wallace Sai jogando ali Por baixo Vem ali O time do Náutico Tomina ali O Wesley Trabalhando aqui no meio Passou pelo Guilherme Mariano Guilherme Mariano Tá aqui na ponta esquerda Fez o lançamento O Guilherme Mariano Vem chegando O goleirão O Neil Gustavo Não quis saber David Já bateu o lateral rápido Ali já domina A bola passa ali Pelo Clebinho Clebinho Deu o dívida Ali já sofreu a falta Falta ali A favor do Baré David Tava virando ali Pro lado esquerdo Fez o lançamento Lá no fundo O Danny Ele tava só Domina ali O Kiki O Kiki Tem dois na marcação Leva melhor que o Gessé Gessé Vira lá do lado esquerdo Balançou Vai ser na marcação Vou ali atrás Tentou bater a bola Explode Já vai saindo ali Com o Isiduado Tentou dar um passo Ali no Kiki 22 minutos No segundo tempo Já vem ali o Náutico Vem ali no ataque Bateu direto A bola Passou por cima Do gol ali do Gustavo Tá marcada o tiro de meta O Anderson Henrique Como é que foi Esses dois gols do Baré mesmo Rapaz Foi duas bolas paradas aí Uma Uma foi descanteio O Kiki cabeceou Ela desviou Foi contra E o outro Foi do Sotter Na verdade os dois Sotter que bateu Escanteio 23 do segundo tempo Tá marcada a falta Mais a vitória Esse Júlio Tá mal O Kiki capota E o Kevin no Náutico 23 do segundo tempo Lateral ali pro Baré O David já domina O David ali já sai no chutão O Léo Vigia O Luciano Pitty Tá marcada a falta 24 minutos Do segundo tempo O Kakao tá crescendo aqui pro Baré Professor Bota o cara no banco Vai mexer com a 10 Caralho Vai te fuder Professor Bota o Kakao no banco Vai mexer com a 10 Caralho O Kakao vai aquecendo ali Pro número 18 Não chegou agora aqui O David Feito de lançamento Vem trabalhando aqui a bola Léo Vigia Vira o jogo Tá valendo tudo Já vem pro Léo Com o David Vai virando o jogo Vindo lá pelo lado esquerdo Vindo o Matheus Brito É o time do Baré Vai vencendo o jogo Por 2x1 A torcida aqui vai gritando 25 Do segundo tempo A torcida do Baré aqui Tá inflamando Vai entrar o Cacau Vai entrar o Cacau Vai entrar o Cacau Com a 18 E vai sair o Clebinho Vai sair o Clebinho E entra o Cacau Sai o Clebinho Vai dar uma encostada nele ali O Daniel Alejandro Sai o Clebinho E entra Cacau No jogo 26 minutos Do segundo tempo Vem lá pelo lado direito Vem ali o Baré Vem lá pelo lado esquerdo E por baixo ali o Nengão Tá marcada de lateral Lateral ali pro Baré Matheus Brito Vem lá pelo lado esquerdo 26 do segundo tempo Já sai jogando ali o Náutico Já vem lá pelo lado direito O Náutico vai correndo atrás Do prejuízo Passou igual um trem ali No jogador do Náutico Foi igual um trem ali por baixo E pegou o cartão amarelo Tá aquecendo aqui o número 14 No Náutico O Vini O Vini vai entrar aqui no Náutico Fez o lançamento Wesley Domina no peito Já se atropelou Vai entrar o Vini E vai sair o Denso Aqui no Náutico Vai saindo ali o Denso O Nengão já tá na bola O Nengão bateu rápido Wesley Wesley fica no chão Matheus Brito Eu passo lá em profundidade Vai sair jogando ali o goleiro O Eric Sai jogando ali atrás Zagueirão ali Tem uma vacilada Sotter Denner Cabrando aqui atrás Cacau Sotter Sotter fez o lançamento Tirou ali a defesa Já vem por ali o Wesley O David já fez a falta 28 minutos do segundo tempo O Anderson Henrique Dá essa moral pra nós Se inscreve aí no nosso canal Tamo junto Chegamos aí a 2 mil Inscritos Caminhando aí pra Tentar chegar nos 3K Dá aquela moral na nossa página do Facebook E no nosso Instagram O Valé tá assumindo a liderança 29 minutos do segundo tempo É o Náutico O Náutico ele precisava ganhar hoje Pra Se garantir aí nas semifinais Mas ainda tem muito jogo pela frente Chegamos aqui Vamos chegando aqui a 30 30 30 do segundo tempo Vai faltar aí só 15 Mais os acréscimos Tudo pode acontecer Quem tá na bola ali é o Eric Fez ali o lançamento Gessé Matheus Brito deu passe Chegava pra ali o Léo Vigia Fez ali a proteção Tirou dali a defesa David Soter Domina Vem por ali o time do Náutico Já vem ali com o Vini O Vini vira lá do lado direito Tem o passe lá em profundidade Chega ali com o Guilherme O Guilherme protege Fez o lançamento O Kiki dominou O Kiki de frente dominou Teve a chance ali de empatar o jogo 30 minutos Pro segundo tempo Vem ali o Cacau O Cacau já deu passe Chegou por baixo ali Pegando O Dene Já tá ali o Daniel Alejandro 31 minutos do segundo tempo Foi marcada a falta Vai ser atendido o jogador ali no chão Pegou uma bolada É o Dene Vai chamar ali a maca Vai ser atendido ali o Dene 32 minutos do segundo tempo Já pega ali a bola o David David já fez o lançamento Vem ali o Matheus Brito Disputou ali com o Vini Matheus Brito Vini leva melhor Matheus Brito ali por baixo Meu carrinho por baixo ali O Vini Vini tentou bater Pegando uma pressão ali no ar Pro Daniel Conversando ali com o Negão Cartão amarelo ali pro Éric Amarelado ali o Éric Amarelado ali o Éric Amarelado ali o Éric Amarelado ali o Lá direito Já deu passe Lá no foro Com o Vini Vai mexer aqui o Náutico Vai entrar o Capota E vai entrar o Kevin Vem lá pelo lado esquerdo 33 minutos do segundo tempo João Vitor Chegamos a 33 Guilherme Capota Vai entrar Estou aquecendo ali Já já vou entrar no jogo O Kiki disputou ali Tira ali a defesa do Baré Tirou ali de cabeça Já vem no time do Náutico Tomou ali a frente Chega por baixo ali o Kennedy Bocena no pitch Já bateu rápido Bocena no pitch domina Lateral ali Pra forro do Náutico 34 O jogo vai pegando fogo O Náutico precisa da vitória Pra se classificar Luciano no pitch 34 do segundo tempo Luciano no pitch ali Bate lateral Fez o lançamento Tenta por ali o Luiz Eduardo Perde a bola Fica no chão Fica pedindo falta Vini Vini fez o lançamento Vem ali o Guilherme Vem Saiu o goleirão E É Marcou falta Falta ali Falta em cima ali do goleiro Falta de ataque Chegamos aqui A 35 do segundo tempo O goleiro Gustavo ali Vai ser atendido O técnico já chamou ali Guilherme Capota E Kevin Vão pro jogo ali Pelo Náutico Vem também ali o Guilherme O técnico Júlio César Vai fazer três substituições Ali pro Náutico Vai em busca ali De Matar o jogo Mostrar aqui pra vocês Tem ali o Capota Guilherme ali com a 17 E o Kevin com a 18 Ficar de olho pra ver Quem vai sair Mandar um alô Pra governador Acha e do Maranhão 36 minutos do segundo tempo Gustavo ali já vai Vai sair jogando ali o Gustavo Fez ali o lançamento Legal domina Cabeçou ali o Kiki Tirou ali o Thiago Brandão Aí virando o jogo David David tentou ali Fazer o lançamento Vem lá com o Kiki Kiki domina Vem pra cima ali o Thiago Brandão Trabalhou ali atrás Vini Tira dali a defesa Vai o Cacau Disputa É só lateral ali pro Náutico Vini domina Trabalha ali com o Negão Vira o jogo Luiz Eduardo Deu parceiro em profundidade O goleirão Gustavo Se estipou ali Fez a defesa 38 minutos Do segundo tempo Vai ganhar um tempo ali o Gustavo Tá vencendo o jogo Vai mexer aqui Tinha o 16 O 17 O 18 Capota com a 16 Guilherme com a 17 Com a 18 O Kevin O goleiro ali do O Varelo Gustavo Vai ganhando tempo Três substituições De uma vez ali Do técnico Júlio César Chegamos a 38 Do segundo tempo Vai faltando aí Sete minutos Pra acabar o jogo Fora o Zacrecia Fez o lançamento ali O bola passa pelo Matheus Brito Vem ali a defesa do Náutico E tô fazendo a profissão Mostrar aqui pra vocês Vai sair aqui Vai sair o Kiki Pra entrada do Guilherme Sai Kiki Entra Guilherme Sai Sai Wesley Entra Kevin Sai o Negão Sai o Negão Entrou o Capota É, então o Kevin não entrou O técnico mudou ali Verdade Acabou de entrar ali o Guilherme Tá na bola ali o Kennedy Chegamos a 40 Do segundo tempo Domina por ali o Matheus Brito Mandar um alô aí pra galera De São Geraldo do Araguaia Assistindo o jogo do Baré É o Marco Dione 40 Do segundo tempo Luciano Pitch Vai trabalhando ali atrás Sai jogando ali o Juan Vem ali o Eric Vira lá Do lado direito Vem o Náutico Vem ali o lateral Vai pedindo a bola ali no meio Vai pedindo a bola ali no meio Vira o jogo Matheus Brito Tira ali no chutão Vem aqui o Vini Vini fez o lançamento na área Guilherme Tá marcado o impedimento Tá marcado o impedimento Vamos chegando ao fim do jogo 41 minutos do segundo tempo Vai ganhando o tempo ali o Gustavo Vai advertir aqui o técnico do Náutico Daniel Alejandro Cartão amarelo ali pro técnico do Náutico Júlio César Vem ali o Gustavo Fez ali o lançamento Vamos chegando aqui A 42 do segundo tempo Cacau Matheus Brito Tomou a frente ali Vem Matheus Brito Vem entrando na área Olha a batida ali Matheus Brito ali Quase faz o terceiro pro Baré Aos 42 do segundo tempo É só esse canteio Do Baré Esporte Clube Vem bola na área ali do Náutico Autorizada a cobrança Fez o lançamento A bola passa Vem ali o David David saiu com bola e tudo Tiro de meta ali pro Náutico Preferiu trabalhar perto aqui Solta aqui no Luciano Pitch Luciano Pitch ali protege Foi marcada a falta 43 do segundo tempo O Náutico vai querendo pelo menos o empate Vira o jogo Vai perdendo o jogo Vem correndo atrás do prejuízo Você apresenta por ali o Vini Vem carregando a bola Guilherme Protege ali Tá marcada a falta Falta ali a favor do Náutico Já bateu rápido aqui do lado esquerdo Tirou ali de cabeça Já vem aqui o Luciano Pitch Já bate ali o lateral Bateu rápido Vira ali em cima Na marcação Guilherme Capota Entrou na área Pênalti Pênalti ali em cima do Guilherme Capota Guilherme Capota ali botou pra cima do zagueiro Tomou a frente Sofreu a carga nas costas Sofreu a carga e sofreu o pênalti O Guilherme Capota que entrou agora há pouco Aos 44 do segundo tempo O Náutico tem a chance de empatar o jogo O lateral aqui do Barea teve a chance de fazer a falta fora da área Ele acompanhou e deixou pra fazer a falta dentro E a pênalti pra gente tá marcado Pênalti claro O Daniel Alejandro tava em cima da jogada 44 do segundo tempo Agora Quem vai bater aqui é o Luciano Pitch Do Náutico Luciano Pitch contra o Gustavo Vai autorizar a cobrança Tá ali o Daniel Alejandro Luciano Pitch na bola Luciano Pitch contra o Gustavo Vem Luciano Pitch Olha o chute Gol do Náutico Luciano Pitch empata Náutico 2 Baré 2 Empata o jogo aí com gol de pênalti Empata o jogo Vem ali o Baré 45 45 do segundo tempo Levantou a placa ali 8 minutos O jogo vai pegar fogo Prometeu o jogo Até os 53 Já vem ali o David Vem ali com o Cacau Cacau toma a frente Chega ali pegando a marcação Cacau protege Fica no chão Tá marcada a falta Daniel Alejandro tá prometendo o jogo até os 53 Deu 8 minutos de acréscimo Chegamos aqui a 46 Já vem ali o Baré pelo lado esquerdo Ainda tem muito jogo pela frente Pode sair uma vitória daqui Acabeceou ali a defesa Já vem ali o Náutico Vem aqui pelo lado esquerdo Tentou ali o Guilherme Capota Já sofreu falta Guilherme Capota Tentou botando fumaça no jogo Já entrou ali Já sofreu um pênalti Já tá na bola ali o Luiz Eduardo Fez o lançamento aqui no Guilherme Capota Aperta ali o Vini Tenta ali o David Ganha ali o lateral 47 minutos Foi marcada a falta O hábito da partida Prometeu 8 minutos Prometeu o jogo até os 53 Vem ali o Luciano Pitch Autorizar a cobrança Fez o lançamento na área Tira dali o David Já vem lá pelo lado esquerdo Com o Cacau Cacau Vira o jogo Vem o Baré Vem saindo ali o Eric Bora ver o que foi o marcado Rafael Motto O Nailson começou jogando O juiz deu 8 minutos de acréscimo Francisco Marrone Tamo junto Deixa eu te explicar A gente faz um telefone aqui A live Entendeu? A gente tá trabalhando pra isso aí Pra colocar esse tempo aí Não é tão fácil não Mas A gente vai desenrolar Beleza? 48 minutos Do segundo tempo Vem a bola na área Do Náutico De cabeça o Gessé Marcada a falta 48 minutos Vem aqui pelo lado esquerdo Botou ali a bola na frente Vem ali o Guilherme Capota Saiu por baixo Ali o goleiro do Do Baré Ali o Gustavo Matheus Brito Domina Vira aqui pelo lado direito Solte Saiu por baixo ali O zagueiro do O Náutico O jogo tá bom 49 minutos O árbitro prometeu 8 minutos de acréscimo Vem ali o David O David deu passe Tentou bater Vem ali o Negão Vem ali pelo lado esquerdo Peru Vem ali o Baré Tentou ali Chegou por baixo A defesa 49 do segundo tempo 49 O árbitro prometeu até Os 53 E vem bola na área do Náutico Descantei ali pro Baré Chegamos aqui a 50 minutos Do segundo tempo Vai faltando só 3 minutos Pro término do jogo Olha a bola na área Ele tira Ali o Negão Chega ali Já sofre a falta O Negão Tentou bater rápido Já vem ali o Eric O Eric O Eric vai quebrar lá em cima Fez ali o lançamento Chega por ali o Guilherme Guilherme Mariano Chegou ali o Matheus Brito Vira lá do lado esquerdo Tem o Baré O passe lá em profundidade Vem ali pra cima Na marcação do Wallace Chegou rasgando ali Por baixo Tá marcado ali O cheiro de meta 51 minutos Pro segundo tempo Vai faltando aí Só 2 minutos De jogo Vem trabalhando a bola A bola passa ali Pelo Léo Vigia Léo Vigia bota na frente Ali do Sotter Vem trabalhando ali Com o número 7 O Zé Eduardo Vem ali com o Gessé Cacau Cacau vira do lado esquerdo Os dois times aí Vem buscando a vitória Rasga por baixo Lá o zagueirão do Náutico 51 minutos No segundo tempo Vira o jogo Aí vem aqui o Sotter Vem aqui com o Luciano Pitch Eu passe lá em profundidade Vem o Náutico no ataque Vem com o Luiz Eduardo Tomou a frente ali Vem o Sotter Foi pra cima do Gessé Balançou Deu ali do lado Vem ali no ataque O Náutico Vira aqui Tava caído Tava caído ali Luiz Eduardo Negão Vem aqui com o Vini 52 minutos Do segundo tempo O Vini Tentou fazer o lançamento Gessé David Negão A marcada falta Tem um jogador Do Baralho no chão Vai pedindo ali a maca 52 minutos Caminhando aqui pra 53 Tava aquecendo aqui o Renan Tipo o Renan vai entrar no jogo É o Renan com a 11 aqui né O Renan aqui Ele não tava na minha lista David ali fez o lançamento Lá na frente Tira ali a defesa Vem lá pelo lado direito Vem o Náutico Cortou ali Passou por um Por dois Deu o lançamento ali Vem entrando ali o Guilherme Frente a frente Olha a batida O Guilherme Teve a chance ali De fazer o gol da virada E bateu pra fora Vai entrar Vai entrar aqui Acho que entrou o Renan Sai o Matheus Brito O Zagreira Didmar se machucou no início do jogo Acho que uns 10 minutos aí Fim de jogo O Guilherme aí perdeu a bola do jogo Era Diblar o goleiro e bateu pra fora Fim de jogo Empate Agradecer a todos aí Que assistiram a nossa live aí Tamo junto hein Voltamos aí terça-feira Beleza? Já se inscreve aí no nosso canal Trivela Esportes R&R Tamo junto Voltam aí 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 O que é isso?